Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal It's Bashir Como vocês puderam ver o cenário lá de cima mudou E hoje é a estreia de um quadro super novo aqui no canal Chama-se Curiosidades E com esse quadro a gente irá aprender um bocado sobre as culturas africanas Assim como brasileiras Então guys, eu espero que vocês gostem da estreia deste quadro E eu espero que vocês gostem do tema que eu trago hoje Sem perder muito tempo Let's do it Vamos a isso Vocês sabiam que o Brasil está mais próximo da África do que vocês imaginam? É bem possível tu viajar por apenas 3.058 quilômetros da África até o Brasil São apenas 3.058 quilômetros Curioso O Recife é um município brasileiro capital do estado de Pernambuco Localizado na região nordeste do Brasil Com área territorial de aproximadamente 218 quilômetros quadrados É formado por ilhas, penínsulas e tem estas como suas principais características geográficas O Recife é também a cidade nordestina com o maior índice de desenvolvimento humano E a quarta capital brasileira na hierarquia da gestão federal Após Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo E possui o quarto aglomerado urbano mais populoso do Brasil Com cerca de 4 milhões de habitantes A capital pernambucana tem, num raio de 300 quilômetros, 3 capitais estaduais sob sua influência direta João Pessoa, cento e 22 quilômetros Maceio, 257 quilômetros E Natal, 286 quilômetros Recife é a metrópole mais rica do nordeste e a sétima do Brasil Só para vocês terem ideia Ela articula em sua região geográfica intermediária 71 cidades que somam um PIB de 135 bilhões de reais Já o município isoladamente detém o décimo terceiro maior PIB do país E o maior PIB per capita entre as capitais nordestinas A cidade é a nona mais populosa do país E a sua região metropolitana é a sétima do Brasil em população E a pergunta que não se quer calar é Qual é a cidade africana que está tão perto do Recife? Conakry é a cidade africana mais próxima do Recife Com aproximadamente 3.050 quilômetros de separação oceânica Conakry é a capital da República da Guiné E foi estabelecida originalmente na ilha de Tombo E depois se expandiu para a vizinha península de Caloron Um pequeno trecho de terra com cerca de 36 quilômetros de comprimento E uma largura que oscila entre 0,2 a 6 quilômetros A cidade foi fundada essencialmente após os britânicos terem seguido a ilha à França em 1887 Conakry tornou-se a capital da Guiné Francesa em 1904 E prosperou como porto de exportação principalmente após a inauguração de uma estrada de ferro para Cancã Atualmente fechada e esta foi construída para possibilitar a exportação em grande escala de amendoim proveniente do interior Nas décadas após a independência, a população de Conakry expandiu de 50 mil habitantes em 1958 Para 6 mil em 1980 e para mais de 2 milhões atualmente A Guiné é no entanto um país rico em reservas minerais Entre as quais se destaca a bauxita, ferro que contém em suas terras grandes depósitos de ouro Assim como diamantes E uma indeterminada quantidade de urânio E aí guys, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo E não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho de notificações Comentem abaixo o que vocês acharam da nossa nova rubrica Não se esqueçam de convidar mais pessoas a subscreverem E bebo-nos numa outra viagem, go! Tchau! 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 Obrigado.